Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, onde a gente comenta justamente o que foi feito no portfólio e os ativos que eu vejo como extremamente descontados, dado o portfólio que a gente tem hoje em dia. A lista de ativos, para quem não quiser ter que ir até o final, porque já sabe, é a mesma da semana passada, que são os ativos que de fato chamam muita atenção e que tem, com a semana que a gente teve, se mantido ali em níveis mais baixos, tá? Novamente, zero preocupado com a operação como um todo, com o portfólio como um todo, especialmente pensando no médio e longo prazo. A gente teve aí o aumento da posição de OceanPact na sexta-feira, se não me engano. O preço deu mais uma derretida ali, bateu nos 3,91, e aí eu decidi justamente pegar mais um pedaço considerável. E o resultado, como dito, se continuar caindo, eu vou continuar comprando. Basicamente, não vejo qualquer racional para esse derretimento recente. Isso daí foi justamente suportado pelo resultado que foi no sábado, que eu vejo como muito alinhado com o que tem sido falado nas análises. A empresa está indo super bem, não vejo propriamente o motivo para esse derretimento todo. Mas daí, assim, não brigo com o preço, o preço é o que o preço é, tá? Não vejo motivo para o derretimento. Acho que a operação está indo justamente na direção que a gente tem comentado e que a gente tinha como expectativa, tá? Então, estou zero preocupado. E o que eu vejo como o mais interessante nesse momento, com base no fechamento, desculpa, de 13 do 8, sexta-feira 13, que é para dar uma emoção ali, tá? Muitas oportunidades, eu continuo não vendo motivo para o pânico. E essas, basicamente, são as mesmas operações da semana passada, com, possivelmente, um delta de desconto ainda acima daquilo em algumas delas. Minerva deu uma derretida considerável, especialmente pós aquela questão toda de vai ou não vai ter, opa, de oferta pública de ações. A Moble, não vejo motivo para a contínua queda. O resultado novo já foi analisado e já está aqui embaixo na descrição. Se continuar o derretimento, vou continuar aumentando à medida que ainda tiver caixa. O caixa está ficando apertado agora. Mosaico, mesma lógica, se continuar derretendo, vou continuar comprando. Banco do Brasil, bem descontado. Retorno deve ser considerável, é o preço mais natural do ativo. A gente viu, justamente, uma volta da operação a níveis pré-pandemia. Não faz qualquer sentido o preço estar preso nesses R$29,00, R$31,00. A Fleurico, evolução na operação e o preço com queda consistente. Agora, a manutenção desse preço na faixa dos R$23,00, R$22,00, R$24,00, não vejo como lógico. A operação está super alinhada para ter uma evolução bem positiva, médio e longo prazo, com a composição que eles estão fazendo de virar um one-stop-shop no setor de saúde. Ocean Pact, obviamente, estou super tranquilo com a operação. O resultado saiu bem alinhado. Deve ser analisado logo no começo da semana. Não sei se segunda ou terça-feira. Segunda, eu acho que não consigo por causa da live. Mas, de qualquer forma, estou bem tranquilo. É mais do mesmo do que a gente já estava esperando. Um pouco mais pressionado ainda por Covid, mas a operação está indo em uma direção bem interessante. A Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando, muito vinculada ao mercado da região metropolitana de Porto Alegre. Ciclo longo de investimento, como comentado na análise. A empresa tem uma operação menor, então vai ter trimestres de menos desempenho e de mais desempenho em outros. Não deveria ser analisado dessa forma, deveria ser visto de uma forma mais médio e longo prazo. A Log, operação muito positiva. O preço consideravelmente descansado do potencial. É mais uma dessas ações. E aí, o que tem aqui uma constante aqui nessa brincadeira? O que a gente vê aqui é basicamente, justamente, um derretimento generalizado por um efeito de pânico generalizado. Ultrapar, consideravelmente descontada a queda absurda versus o resultado dela, que está analisado aqui embaixo, não faz qualquer sentido. A gente teve ali uma perda considerável por impairment, que é não caixa, que é pura e simplesmente a forma de passar a redução de um ativo no balanço para que ele chegue do outro ano através da DRE, demonstração de resultado do exercício. Eu explico isso a fundo na análise aqui embaixo do resultado da Ultrapar. A modalmais também teve uma queda mais recente nesse período mais próximo. Eu daria ali uma olhada nela mais firme, próximo aos R$16,00, que foi onde eu peguei o meu último preço, mas de qualquer forma não deixa de ver como descontada, mesmo com a reação módica ali, né, versus o resultado que ela teve e o preço que ela tinha derretido. Então, novamente, mais efeito do pânico. E Multilaser, tá? Para quem não entrou no IPO, está bem próximo ali, se não me engano, 5% e alguma coisa abaixo do preço do IPO. É um ativo que está fazendo um movimento super interessante, fez um movimento recente de compra e de participação em uma operação para o mercado pet, que eu acho que justamente entra naquela vibe de expandir o portfólio dela, que é justamente um dos pontos que eu vejo como mais positivos ali, tá? As análises, como sempre... Fala, galera! Eu peço desculpas, mas vai rolar um pouquinho de edição aqui, porque eu gravei o vídeo antes do Movimentos da Semana e simplesmente esqueci completamente que eu aumentei a posição em imóvel e em mosaico ainda. Essa semana está passando e acontecendo muita coisa, achei que tinha sido semana passada. Mas aí estamos, tá? Um aumento de posição em imóvel, só para poder adicionar aqui antes de entrar o vídeo efetivamente, está com a edição toda bonitinha, de 40% e, na sequência, justamente, um aumento em mosaico de 43% da posição. Estou bem tranquilo com as duas operações, obviamente não vejo qualquer motivo para o pânico. Então, assim, só para adicionar aqui, é algo que a gente acompanha durante a semana, qualquer dúvida que tiver é só falar comigo. Aqui é mais para fazer meio que um resumão da semana que eu acabei fazendo consideradamente errado. Dessa vez eu peço desculpas, mas fica aqui com uma edição, porque eu não vou refazer aquele vídeo inteiro de novo, porque eu esqueci completamente isso aqui. E agora, de verdade, o vídeo. Valeu! Sempre aqui na descrição, só clicar ali no Mostrar Mais, que aparece todas elas, uma a uma, e eu já atualizei com as novas que já tem feito o segundo trimestre, as que não tem ainda porque eu estava mais tranquilo com o resultado, ou porque não saiu o resultado ainda, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com medo de detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live de 2 horas amanhã às 8, toda segunda-feira. Um grande abraço! Valeu, galera!